Conheça a nossa linha de móveis sob medida. Você traz a ideia para seu ambiente e nossos profissionais cuidarão para que seus móveis fiquem na medida certa para a sua casa. Bem-estar Móveis. Fazemos da sua casa o seu lar. Os crimes ambientais em propriedades agrícolas são muito comuns aqui no Alto Uruguai. A Patrã de Erechim, por exemplo, atende a 33 municípios da região e recebe por dia uma média de nove denúncias. Só que essa situação piora nesta época do ano. As ocorrências de desmatamento têm liderado as estatísticas de crimes ambientais, em virtude da região ser essencialmente agrícola. Só que a polícia atende aos mais diversos casos, desde caças, pescas irregulares, até empresas que liberam poluentes. Isso tem sido motivo de muita preocupação. Então, essa época do ano é uma época, sim, que a Patrã atende um número maior de ocorrências de desmatamento aqui na região do Alto Uruguai. Motivada até pelo fato de que é uma época que não há plantio nas lavouras. E aí os proprietários, então, acabam, sim, realizando uma limpeza de área, um desmatamento na sua propriedade. Buscando, sim, obviamente, aumentar a produção de grãos de sua lavoura. Mas, óbvio, que essa derrubada, esse desmatamento é um crime ambiental. Então, toda vez que a Patrã localizar uma área desse sentido, a Patrã vai tomar as atitudes cabíveis. A parte criminal, a parte da multa. Não é uma multa leve, é uma multa pesada. É uma multa que inicia em R$ 10 mil e vai passar aos R$ 100 mil, depende do caso. A multa varia pelo tamanho da área desmatada, pela quantidade de árvores derrubadas. Então, a Patrã está atenta, sim, nessa época do ano, que é uma época que tem esse aumento, sim, de desmatamento na região. Na última semana, a Patrã realizou três grandes ações. Uma em Gaurama e outras duas no interior do município de Campinas do Sul e Jacutinga. Hoje, a polícia trabalha com três formas de denúncia para os crimes ambientais. Um registro pode ser feito pessoalmente na Patrã, por telefone ou através do Facebook da Polícia Ambiental. Em nenhuma das formas é necessário identificação do denunciante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho